Estamos em mais um dia no nosso servidor de Ben 10 e rapaziada o dia de hoje promete Até porque eu quero fazer um Allen X muito poderoso que vocês comentaram pra mim Sim rapaziada, é dele que eu estou falando Eu estou falando simplesmente do Allen X Supremo Se o Allen X normal já é forte, imagina a forma suprema E pra eu conseguir tá fazendo o Allen X Supremo eu preciso fazer esse Omnitrix aqui ó O estabilizador de formas do Albido Que no caso é aquele Omnitrix que o Albido usa em Ben 10 Omniverse E eu também quero conseguir outra coisa rapaziada Eu estou falando simplesmente do like de vocês Então se você tá assistindo o vídeo até agora e não deixou seu like Deixa seu like que ajuda muito o canal Que o YouTube vai mandar o vídeo pra cada vez mais pessoas E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho Porque eu posto dois vídeos todos os dias E bom galera, o primeiro Omnitrix que eu tenho que fazer é esse Super Omnitrix aqui Na real não vai ser o primeiro Porque eu vou ter que fazer aqui o Omnitrix recalibrado vermelho Com o Omnitrix Core e vários Red Omnichip E dele eu vou ter que evoluir pro Super Omnitrix Pra aí sim o meu Super Omnitrix evoluir para o estabilizador de formas Lembrando que todos eles são do Albido Então é um relógio de vilão Relógio totalmente proibido Então vamos começar do básico Eu vou precisar de vários Iron Plates e também Red Omnichip Então já vou até separar essa Shooker aqui pra me ajudar E as primeiras coisas que eu vou fazer galera É aqueles Red Iron Plate Eu preciso fazer oito dessas placas de ferro Transforma-os em Iron Plates E eu já guardo aqui E eu também preciso fazer esse Red Omnichip Que se faz com esses cristais Red Ah, é tranquilo de fazer cristais Red É só esmeralda e corante vermelho Bom, aqui no meu baú eu tenho esmeralda Que eu formei bastante E agora o complicado galera Vai ser o corante vermelho Porque essa parte aqui tá toda planada E é literalmente nesse bioma que nasce aquelas flores vermelhas Mas eu vou me transformar aqui em um Alien Pra ficar mais rápido E creio eu, só de tá correndo pelo mundo galera Eu posso tá encontrando algumas rosas né Se eu não me engano a flor vermelha é uma rosa E olha ali, olha ali, olha ali Vixe, logo o Rajiks ali galera Pra quem não sabe o Rajiks é um vilão cara Olha lá, olha lá tentando me atacar Vixe, que fodre mano É galera, é por esses motivos que eu tenho que ficar cada vez mais forte Então eu não posso perder tempo E eu preciso fazer o meu estabilizador de formas Pra conseguir o Alien X Supremo cara E bem aqui na frente já tem bastante dessas rosas aqui Eu vou pegar muitas delas pra não precisar vir pegar de novo Eu já vou aproveitar e vou pegar aqui mais ou menos umas 6 Agora é só transformar em corante E eu já consigo fazer esses cristais aqui Porém galera, eu não sei quantos eu tenho que fazer Então eu vou fazer mais ou menos aqui uns 12 E agora só tá faltando mais desses Iron Plate Mas como vocês viram é bem fácil tá fazendo esses Iron Plate galera É só tá colocando dois ferros aqui ó E eu já vou aproveitar e vou fazer quatro de novo Perfeito, fiz os quatro Passo aqui o Red Omnichip E agora eu já tenho dois itens pra craftar o Omnitrix A única coisa que tá faltando pra eu craftar o meu Omnitrix É esse daqui ó O Omnitrix Corey Que é muito fácil de se fazer Eu vou ter que fazer esses cristais aqui Que se faz com farinha de osso Mas se eu não me engano eu tenho muito, muita, muita farinha de osso mesmo Ou será que eu não tenho? Mentira galera Eu não tenho farinha de osso Bom, mas eu acho que eu sei onde eu posso conseguir Eu estou falando de mim aqui nessa casa aqui Que no caso é a casa do Ebert Pra quem não sabe o Ebert é um youtuber que joga aqui no nosso servidor de Ben 10 Mas ele vai ficar alguns dias fora da vila dos youtubers Porque ele vai agir como espinhão dos vilões Ou seja, ele vai tá fingindo ser um vilão pra arrancar informação E isso é muito perigoso Bom, como ele tá fazendo bondade pra vila Eu acho que ele não se importaria de eu pegar farelo de osso Mano, ele tirou quase todos os itens dele daqui galera Olha isso, ele tirou quase tudo cara Mas eu peguei aqui pelo menos 16 Eu não vou pegar muito e depois eu devolvo Nossa, ele tem muitos itens galera Que isso, ele tem muitos itens mesmo Esse cara não é um mercenário à toa não Mas agora é só eu fazer aqui esses cristais DNA Pego aqui o bloco de vidro que eu tenho E desse jeito o meu Omnitrix Core está feito Agora eu pego meus itens E consigo fazer o Omnitrix recalibrado do Albido E pra evoluir ele eu preciso de DNA Block Cara, se eu não me engano pra fazer esse DNA Block Eu acho que eu só preciso fazer isso daqui, certo? Consegui fazer dois Então eu preciso fazer mais dois dele E agora eu tenho quatro Perfeito E desse jeito eu já consegui fazer mais uma evolução do meu Omnitrix E agora tem o Super Omnitrix vermelho Que no caso é o do Albido Agora só falta evoluir mais uma vez Caraca, eu acho que não... Os corantes não vai ser o suficiente Eu vou até sair pra pegar mais Porque esse Omnitrix aqui usa muito corante Só que pela minha sorte eu tô bem aqui no bioma de Plains É o bioma que nasce bastante dessas florzinhas aqui Que no caso são as rosas Até lembrir aquela música lá Choram as rosas... Tá, tá, parei Desculpa galera, desculpa Mas beleza Vamos pegando aqui todas essas flores Agora eu vou precisar de bastante Na real não é bastante, né? Pelas minhas contas eu vou precisar de cinco Então faltam apenas duas E essa daqui foi a última Agora é só transformar tudo em corante mais uma vez E eu preciso fazer aqui quatro desse Pra transformar em blocos Agora eu guardo aqui os blocos Eu preciso fazer mais Red Omnichip Então eu vou ter que fazer aqui, ó Mais dois desse Ih, tá faltando linha, galera Nossa, ainda bem que essa linha é bem tranquila de se fazer, galera Senão eu ia ficar um pouquinho ferrado, cara Mas tá bem tranquilo aqui de craftar tudo Só fazer aqui a tesoura E coloca a tesoura bem aqui do lado E eu já fiz as linhas E galera, eu acho que vai estar pronto, mano Aqui, ó Red Omnichip O Red Omnichip Mais esses blocos Que se eu não me engano O craft é esse daqui, ó Rapaziada O meu Omnichip Vai estar pronto, né Ah, eu fiz oposto Meu Deus, rapaziada Eu sou muito burro Mas agora sim O meu Omnichip Vai estar pronto Finalmente Chegamos na parte final Que falta só Esse bem upgrade Esse bem upgrade Ele se faz com esse daqui Que eu sei que é do próprio Minecraft, galera Esse modelo de ferraria Mas eu sei aonde eu posso estar conseguindo esse item Eu estou falando nada mais, nada menos Da lojinha aqui do servidor Que no caso é a loja do meu amigo Albertin Bom, essa loja Todo mundo tá cansado de saber Que vende vários Omnichips E também, tipo Tem aqui o caixa Onde ele tá muito rico Mas aqui na parte de trás, galera Tava até aberto Eu acho que, meu Deus Alguém tava evadindo aqui Mas aqui tem um estoque de vendas Olha o sistema de segurança aqui ativando E nesse estoque de vendas Vem esmeralda Omnichips Core Várias coisas Até mesmo esse upgrade Só que temos um problema, eu acho Esse upgrade custa 5 mil reais E na minha carteira Eu tenho só 5.400 Ou seja Eu vou comprar e ficar pobre Mas como eu preciso muito desse item, galera Eu não vou medir esforços Vou separar aqui as 50 notas de Stendhal E já vou comprar, cara Porque eu quero muito fazer esse Omnichips Tô com o dinheiro certinho Vou pegar aqui o item E agora eu coloco o dinheiro no caixa Perfeito, rapaziada Agora todos os passos estão concluídos Até porque eu acabei de craftar O estabilizador de formas do albido Que no caso é um dos Omnichips mais fortes De todo o universo de Ben 10 Então vamos equipar ele aqui Eita Eu não consigo virar nenhum alien E eu tô batendo na mão errada Que isso, cara Mas como eu havia falando Eu não consigo me transformar em nenhum alien, galera Nenhum, nenhum, nenhum Até porque Vocês já estão cansados de saber Mas cada XP aqui no nosso servidor É um alienígena E como eu estou com o Omnichips novo Estou zerado de XP Isso daqui é bem triste, galera Tá, pra liberar esse meu primeiro XP, galera Eu vou tentar fazer a mesma técnica que eu sempre faço Eu vou ir até aquele marzinho ali Se eu não encontrar nenhum Goblin no caminho Eu já vou tentar pelo menos derrotar alguns peixes Que pelo menos peixe dá XP Ó, olha ali, ó Tem um Goblin aqui Eu ia falar que não tem Goblin Mas tem até dois Goblins, galera Tá, só tem que tomar cuidado Que os Goblins é bem forte Mas, ó Consegui um de XP E já vou derrotar aqui Esse pra pegar dois de XP Talvez Hum, por pouco Eu não peguei dois de XP, galera Ah, cara, mas acho que eu vou derrotar um peixinho aqui Só pra conseguir dois de XP, galera Sendo bem sincero Ou até mesmo o Drawned Que tá aqui nadando, né Esse Drawned aqui vai ser mais do que o suficiente Pra eu pegar dois de XP Olha isso Ele é um adolescente ainda, mano Já era Dois de XP na mão do pai E agora eu posso ver qual é o primeiro alienígena desse Omnitrix Vamos ver Ô, fogo fato, cara Ele é legal Tem uma regeneração Mas não tem tanta vida Mas ele tem aqui a forma suprema Que já é uma forma bem mais poderosa E o segundo alien É o Hernomossauro Tá, o Hernomossauro já é mais forte E com a forma suprema É, é forte, cara Eu acho que ele deve ter mais força bruta Porém compensa mais você usar o fogo fato, né Eu quero tá testando aqui o fogo fato Lutando aqui contra esse... Esse robô mesmo Só pra ver se esse poder é forte, ó Toma Ah O poder só faz tudo pegar fogo, galera Não sei se vale a pena usar ele, não Talvez compense Vale a pena aqui, ó Eu usar com esse meu machado Aí eu acho que eu derroto esse robô bem fácil, ó É, foi o que eu falei Derrotei aqui o robô bem fácil E eu já vou aproveitar que eu acho que ali na frente, galera Tem bastante robôs E derrotando aqueles robôs, galera Eu consigo simplesmente pegar muito XP Só que assim, rapaziada Os robôs que habitam aqui é muito fortes Então vai ser perfeito Pra eu tá testando aqui a força do fogo fato supremo Ele tem bastante regeneração Ah Tem regeneração 5 Tá Como a regeneração é 5 Vai ser uma regeneração bem roubada, cara Cadê, ó Tá nascendo já aqui em cima os robôs Será que eles vão me dar muito dano? Eu sei que eles é forte, galera Ihhh Ihhh Eles batem o regenero, mano Cara, eu tô achando que esse Omnitrix aqui Ele é mais forte do que o supremo do bem, véi Sendo bem sincera Aqui, pelo menos no mod, ele tá bem mais forte Olha o tanto de XP que eu tô conseguindo, galera Que que é isso, cara? Olha aqui 26 de XP, cara Caraca, mano Vamos ver quanto alho eu liberei agora Ó, liberei aqui o necrofigiano Que é o friagem Arachnachip Que é o macaco-aranha Soronorziano Vulpimanser Peralota Arbureano Uff Virei? Que miserável Você quer? Que isso, mano? Toma aí só pra você deixar de ser bobo, mano Que isso? Tá, mas vamos voltar aqui Eu quero ver se eu consegui liberar, galera O sapiens celestial E pelo que eu tô vendo Eu ainda não liberei o sapiens celestial Porque, ó Eu tenho 26 de XP Essas duas páginas aqui Dá 14 E essa terceira página Dá 21 E eu tenho 26 Então eu posso tá usando o alien X Ó, vamos usar aqui o alien X Eu tenho que conversar com as entidades daqui Que no caso é o Béricos e a Serena Aqui tem o de 30 E aqui tem o de 20 Eu não sei Ih, eu tô sem esmeralda, galera Eu tô sem esmeralda Tá, não tem problema não Vamos voltar aqui pra minha casa Vou até voltar aqui voando Com friagem, né Esse friagem aqui, mano Parece mais o friagem do Vomax, tá ligado? Do que o friagem do Albido E... Caraca, que friagem que voa lenta, hein? Que isso? Friagem voa muito lenta aqui, rapaziada Nem compensa eu usar o friagem Compensa mais eu sair aqui voando com o Eco Eco Supremo, cara Voou do Eco Eco Supremo, olha isso É bem mais rápido do que o do friagem, mano Que bizarro Mas beleza Vamos chegar aqui na minha casa E pegar aqui todas as minhas esmeraldas Até que eu vou usar bastante E vamos ver aqui já eu me transformando no alien X, cara Quero ver se com o mais barato dá pra virar o Supremo Até porque esse custa R$20 E esse daqui custa R$30 Se não tiver diferença é óbvio que eu vou usar mais barato Não sou bobo Mas beleza Então vamos fazer aqui o teste Comprei o controle do sapo celestial E vamos usar Uh, ganhei, hein? Sapinho celestial supremo Toma, rapaziada Ah, ele não é tão forte Caraca, tem pegadinha do malandro aqui, galera Tem pegadinha do malandro Ó, vou até virar de novo, galera Que tem pegadinha do malandro Se eu pegar aqui o mais caro Mano, olha que mandraque esse Ibérico É a Serena ainda Ó, se eu pegar aqui o mais caro, galera Eu tenho certeza que o alien X vai ser maior E a vida... A vida é a mesma? A vida é a mesma Nossa, eu só gastei esmeralda, cara Como eu sou bobo, mano E esse alien X aqui Ele é mais lento do que o que eu tava Ele é pior, cara Bom, mas agora vamos pro nosso desafio final Que no caso é testar a força do alien X supremo E eu tenho o lugar perfeito pra estar testando essa força Mas antes de tudo É óbvio que teremos o nosso cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito que vai aparecer no cantinho dos inscritos de hoje É o William Rafael Que fez o Crazy 1006 com o Carnitrix, cara Pô, o Crazy 1006 é o reverso do Crazy 1007 Aí não pode, é o Crazy negativo Teremos também o desenho do Paolo Que fez o Crazy utilizando seu Bill Mini Tricks E também não poderia faltar esse desenho do Eduardo Marinho Que fez o Crazy utilizando Bill Mini Tricks E vários Omni Tricks em volta Até o Alien X Supremo Muito obrigado vocês que mandaram o desenho de hoje Eu gostei de todos E que Deus ilumine a vida de vocês Teremos também o Neki, Midi Samurai e Rosângela Melim Que são membros aqui do canal Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal Além de você ganhar vários outros benefícios Como grupo exclusivo no Discord Acesso antecipado de vídeos Todos os addon packs e mod packs que eu gravo E muito mais E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição Mas também tem outra maneira que é ainda mais fácil Basta vocês me seguirem no Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho pra mim Pode ser desenho feito a mão, pixel art, feito no celular, photoshop, paint, tudo Importante é vocês mandar um desenho pro Crazy 1007 que sou eu E agora que vocês já sabem as duas formas de vocês aparecer no cantinho dos inscritos Vamos passar a palavra do dia Um dia perguntaram pro Jesus se era possível, se podes E disse Jesus, tudo é possível naquele que crê E isso está na Bíblia Marcos 9, 23 Ou seja, rapaziada, tudo é possível àquele que tem crença Aquele que crê em Jesus com todo o seu coração e carinho Tudo é possível, pois nada limita a fé Então é essa a mensagem do dia Espero que vocês tenham entendido e vamos voltar com o vídeo E era claro que eu estava falando de fazer uma dungeon rank S Até porque em dungeons rank S, além de eu farmar dinheiro derrotando o boss Eu vou conseguir farmar esmeralda Porque nessas dungeons sempre tem esmeralda E pra utilizar esse mini tricks eu vou precisar de muita esmeralda E eu também preciso de dinheiro Senão eu vou ficar pobre, né? Então beleza, então Eu vou me transformar aqui no sapo em celestial Vou pergar o mais barato E agora já era, moleque Alien X Supremo Agora é só esperar que meu efeito de lentidão passar Aí passou E eu perdi Eu perdi minha espada de pilhagem, galera Eu deixei na minha casa Ainda bem que eu vim com meu machado de pilhagem 2 E pelo menos o dinheiro eu vou pegar a mais, mano Mas que azar Deixei a espada na minha casa Mas beleza Então eu já vou vir aqui nos andares mais baixos, galera Porque talvez até nesses baús eu encontre esmeralda, né? Às vezes eu posso não encontrar esmeralda Mas às vezes eu posso estar encontrando Oh, bom que tem duas Olha ali, ó Bem ali na frente, galera Tem outra dungeon Beleza Vou explorar essa e já vou explorar a da frente Tá, mas vamos abrir todos aqui Só pra ver se eu consigo encontrar dinheiro Isso daqui, galera Nossa, é um tapa É, ó Vou derrotar esses bichos todos com tapa, galera Isso daqui eu já até espero derrotar todos esses bichos com tapa Eu quero ver com o chefão final O chefão final vai ser o maior desafio até então Vamos ver Eu tô subindo aqui todos os andares Tá, não tem esmeralda Uh, explodiu ali Até agora eu não tomei nada de dano Ó, minha resistência não é infinita, galera Eu só não tomei dano mesmo Ó, tô chegando Cheguei no último andar Tá aqui o chefão final Nossa Um tapa e caiu que nem bobo Ó, quebrei E tem esmeralda, galera Tem esmeralda e maçã dourada, se eu não me engano Deixa eu ver se é maçã dourada mesmo É, maçã dourada Caraca, meu inventário encheu Vamos derrotar ele aqui Quantas esmeraldas eu peguei? Eu não vi Eu sei que eu tô com 21 Nossa, meu inventário aqui Agora ficou uma bagunça, galera O bom é que eu posso ficar aqui, ó Sem medo algum de tomar dano, galera Arrumando meu inventário, ó Ele vai levantar Ele vai tomar só uma porrada, ó Só pra deixar de ser bobo Oxi, ele tá escalando É o Homem-Aranha, moleque Toma Derrotado E olha o tanto de dinheiro que eu peguei Eu quero só ver as notas que eu peguei, galera Desce... Uh, eu peguei aqui o martelão dele também, mano Ó, galera Eu peguei aqui o martelão dele Mas como não tem pilhagem nem é útil Vou jogar fora O meu foco é dinheiro, né Meus manos, faz dinheiro É demais Vou pegar aqui o dinheiro Nossa, eu peguei um pack 35 de dinheiro Eu não faço ideia quanto disso daqui dá Mas eu acho que deve... Dá, eu acho que 6 mil, galera 6 mil? Cara, se não for 6 mil, eu acho que não Dá 10 mil Meu Deus, minha matemática é horrível, galera Bom, pelo menos eu consegui pegar aqui 10 mil reais E eu posso ir voando Enquanto eu coloco o dinheiro na... Na real, eu não posso ir voando, né, galera Eu vou esperar aqui Eu colocar o dinheiro na carteira E depois eu subo pra aquela dungeon Até porque subir com o inventário cheio Não é nada sábio Agora que eu já coloquei todo o dinheiro na carteira Comer uma cenourinha E fé em marcha, rapaziada Bora invadir aquela dungeon ali Ó, o bom que o voo do Alinx Ele é um voo bem legal, mano Que você não precisa pegar muito impulso pra pegar a velocidade Você pega a velocidade bem rápido Até porque é uma Alinx, né Mas beleza, então Vamos pegar aqui, ó Mais uma maçã Excelente E eu vou subir nos andares Só pra ver se dessa vez eu encontro Esmeralda Nos andares inferiores, galera Até porque eu posso encontrar Esmeralda por aqui Se bem que é difícil, né Esmeralda normalmente é só no último Mas eu vou subindo todos O bom que eu também tô ganhando muito XP Liberando mais Alinx com esse Omnitrix E esse Omnitrix aqui Aparentemente é um Omnitrix bem útil Mas vamos continuar vendo aqui É, galera Eu acho que Esmer... Oxi, tá querendo jogar... Bicho, peraí Ele dropa Esmeralda Então, então... Cara, eu vou derrotar esses bichos Eles dropam Esmeralda Ah, nem todos Mas caraca Eu vou derrotar esses bichos, então Eu não sabia que eles dropavam Esmeralda, galera Mas ele nem pegou a pilhagem Só dropou um Esmeralda Chegamos aqui no último andar, ué Não tem boss? Ah, o boss aqui Vai tomar só uma Tongue Nossa senhora Quebrei o esqueleto no meio, mano Beleza Ele vai vir de novo Calma aí que agora ele fica invencível, galera Quando ele tá brilhando Assim que ele parar de brilhar Ele vai tomar só mais uma, ó Fica vendo Vai parar de brilhar Ah, parou Nossa Quanto dinheiro, galera Quanto dinheiro Meu Deus Eu quero ver quantos packs Esse daqui vai dar de dinheiro Eu tenho muito poder, galera Eu tenho muito poder Mas eu quero ver os packs de dinheiro Vou até colocar isso aqui na minha mão Nossa, olha isso É muitos e muitos packs, cara Vou jogar até um pouco de ferro fora Só pra ter o dinheiro É dois packs e cinco, mano Ah, mas Oh, e também tem Dropou esse osso O osso é bem importante, galera Vou tentar pegar o osso O osso eu sempre uso pra fazer o Minitrix Ai Eu já ia esquecendo de ver, né, galera Se tinha Esmeralda Eu tava metendo o pé E eu esqueci da Esmeralda, rapaz Aí não pode Vamos subir aqui Espero que tenha Esmeralda Quebrei os baús E tinha Esmeralda Cara, eu acho que tinha seis Esmeralda Até porque eu tô com vinte e nove E mesmo assim é muito pouca Esmeralda, galera Porque toda vez que eu usar esse Minitrix Eu vou ter que usar vinte Esmeralda pra usar o Allen-X Então eu tenho que encontrar algum mob Que drop Esmeralda Que aí eu posso fazer uma farm de Esmeralda Matando esse mob com minha pilhagem E ficar usando o meu Allen-X Mas a coisa boa dessa brincadeira, galera Foi que eu acabei farmando muito dinheiro Tipo, muito dinheiro mesmo, cara Eu só tinha quatrocentos reais na carteira Eu quero ver o quanto eu vou ficar Só de ter usado o Allen-X E com esse dinheiro Eu posso estar comprando Esmeralda na loja, né Não é uma má ideia Se bem que a Esmeralda é bem cara Mas não é uma má ideia E é o total na minha carteira Agora eu tenho trinta mil reais, cara Eu farmei trinta mil reais com esse Allen-X É, vimos que esse Allen-X gasta muito dinheiro Mas ele é bem útil E aí E aí E aí E aí E aí E aí